Bem, hoje estamos no estúdio Vivarte do nosso amigo Ramon Almeida para trazer para vocês uma novidade, mais um projeto e eu passo a bola para o Ramon para ele contar um pouquinho dessa novidade um projeto maravilhoso que vocês vão conhecer já tem alguma coisa rolando aí, mas o blog vai passar para vocês aí no nosso canal, no nosso site, enfim, trazer uma matéria também especial sobre esse novo projeto, uma novidade aqui para Campina Grande que está tão habituada no forró, enfim, Ramon, é com você meu amigo Olá pessoal, me chamo Ramon Almeida, estou aqui com o meu amigo o senhor Marco, Marco Júnior e nós vamos falar um pouco sobre o nosso projeto eu queria agradecer pelo convite do blog Festa Muito esse blog que preza pela cultura e pela divulgação da música e das artes em geral aqui no nosso estado eu queria agradecer o espaço e falar um pouco sobre o nosso projeto o projeto consiste em fazer vídeos para o YouTube para essa plataforma digital que existe aí e a gente faz vídeos fazendo covers, principalmente sobre piano e voz com piano e voz essa ideia surgiu um pouco assim, meio que repentina eu já trabalhava com o Marco há dois anos, ainda trabalho inclusive eu tenho uma banda baile, uma orquestra chama-se The Palace Orchestra e ele é um cantor, um dos cantores da nossa orquestra é um cantor que eu admiro muito e tem muito talento e eu vi nele também, nesse tipo de projeto, uma forma de que a gente pudesse apresentar nossa música, nosso gosto e o que nos faz sentir à vontade quando está tocando ou cantando e foi meio que uma ideia que eu tive eu disse, ah, vou chamar o Marco para fazer uns vídeos para colocar no YouTube e ele topou de de primeira assim vou falar vou falar um pouquinho sobre as duas músicas que já estão no YouTube que é a primeira do Coldplay que é a Sky Full of Stars Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars I'm gonna give you my heart Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars Cause you're a sky full of stars I think I'll see you A segunda é do Steve Wonder que é Overjoyed Over time I have been in my castles of love And just for two Though you never knew you were my reason I've come much too far For you not to say That I've got to say That I've got to throw my castles away Over dreams I have become a perfect come true Though you never knew it When you were my dream So these two songs we've already posted If you want to watch this video Just go to YouTube and search Marco e Ramon Cover We're using this very natural name Marco e Ramon Cover Just that There will always be the songs, the name of the song And then you'll put Marco e Ramon Cover That will be very easy to find And one thing that is also cool to remember Is that because It's not necessarily the current songs We have this issue of rescuing We have to bring some older songs And pass our impression of them That's right That's right That's right It's not a specific focus For style and tempo A gente vai tocar o que a gente gosta Da forma que a gente gosta E espero que E sem selecer A gente não tem muito planejamento A gente se reúne E vai vendo o que é que sai E o que ficar bom A gente Isso É sempre assim Geralmente a gente vem Vamos vir pro estúdio aqui gravar Que música? Ah, sei não Aqui a gente vê Entendeu? E sai mais ou menos assim E eu acho que Tá legal Tá dando certo Eu queria agradecer mais uma vez A no meu amigo Sinites E vamos apresentar Uma música aqui Exclusiva pra o Festar Muito Esse blog que Divulga bastante Nossa cultura Nossa arte E vamos fazer uma música aqui Exclusivamente pra o Festar Muito Espero que vocês gostem O que é que eu vou Me e meu amigo At the table Zou em short Drinking fast E vamos falar Então Come on Come on Start up a conversation With just me And trust me I'll give that chance I'll take my head Stop Put a man in a junk box And then And then We start to dance And sing Like Come on We're all out Trouble No Your love Was handed For somebody Like me Come on Now Follow my lead I might be crazy You don't mind Me So Let's not Talk too much Grab on Now I stand Led by you Come on Now Follow my lead Come on Now Follow my lead I'm in love With the shape Of you But you should Know like Magnet Although my heart Is falling too I'm in love With your body Last night You were in my room And now my bed She's down like You're already Discovering something I'm in love With your body I'm in love I'm in love With your body I'm in love With your body I'm in love I'm in love Discovering something Right now I'm in love In the shape Of what we came Let the story Begin We're going On the first day You and me There are things All the way You can eat Felt like a bag And I feel like the play Pizza for hours and hours I bought the sweet And the sour And now I feel He's doing okay Living and getting the taxis On the backseat With the travel And the radio play To see Like oh I wish Right now That love Is handmade For somebody Like me Come on Now follow my lead I might be crazy Don't mind me He said Boy Let's get down to my Grab on my waist And put that body On Come on I'll follow my lead Come on Come on I'll follow my lead I'm in love In the shape of you You push and pull Like a magnet too Although my heart Is falling too I'm in love With your body And last night You have been burned And how my bed She'd smell like You're really discovering Something I'm in love With your body I'm in love Oh 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 I'm in love With your body Oh 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 I'm in love With your body Oh 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 I'm in love With your body And how I discovering It's Something nightmare I'm in love Oh I'm in love With your body Oh 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 Oh